E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin aí para o CJ, né? Um arquivo player.img que está sendo editado, né? Na verdade esse skin player novo aqui do CJ, que é esse personagem aí, que o nome dele estava como Guito, do GTA V Online. Estava sendo feito pelo um amigo aí, que pediu para mim estar dando uma olhadinha aí do progresso do player, né? Como vocês estão vendo, está perfeito. O nome do canal dele é HKMods, GTA San Andreas e Mas. Vou deixar o link do canal dele na descrição, né? Ele fez, assim que ele fez esse skin aqui, o beta aqui, que ele está editando, isso aqui não chega nem ser um beta ainda, né? Ele ainda está bem no comecinho, é só uma demonstração mesmo de como está ficando o novo skin para substituir o CJ, né? O player.img, ó. E está muito bacana, ó. O rosto dele está muito bem moldado, a estrutura 3D, ó. Está bem feito a roupa dele. No momento, é só isso aqui que vai ter mesmo, né? Que é a primeira versão só que ele fez, né? E eu estou demonstrando aí que vai ter. Estou compartilhando aí com vocês, para quem quiser poder estar vendo de perto esse novo skin. Que é para substituir o player IMG do CJ. Está aqui, ó. Muito bacana a orelha dele, cabelo curto. A calça dele colada, vai ter novos tênis. Ele é agachado, ó, como fica, ó. Os dedos das mãos. Né? Depois a gente vamos ver se vai ter animação nos dedos, não sei. Vamos esperar ele terminar, porque ele começou agora, recentemente. Então, isso aqui é só uma demonstração mesmo. Então, eu estou aproveitando e já fazendo um vídeo para compartilhar com vocês aí. Para quem quiser estar fazendo um teste, pode estar baixando aí. Essa primeira versãozinha aqui, ó. No máximo, se tiver alguma coisa para substituir, vai ser umas roupas e uns tênis. Né? O resto vai estar tudo bugado, porque ele está construindo o skin por inteiro. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. No torso aqui, ó. Só vai ter só mais uma camiseta, que eu estava dando uma olhada, ó. Que é essa outra jaqueta aqui, ó. Olha só que bacana a jaqueta, como está muito louco, ó. Parecendo ser de motoqueiro, ó. Ó. A qualidade dela está muito boa, ó. Está vendo? A qualidade. Olha só de costas, ó. Que bacana, ó. Olha só. Olha ele andando, que bacana, ó. O resto das roupas estão bugadas ainda, porque ele vai terminar ainda. Isso aqui dá um trabalhão muito grande, o trabalho, ó. Para editar esse rosto aí, do Guto. Guto? Guto é Guto? Nem lembro o nome aí. Guto ou Guto? Está aí na descrição. GTA V Online. Né? Vai ter mais algumas coisinhas aí. Acho que torso vai ser só isso aqui no momento, tá? O resto ele vai editar, ó. Não vai ter muita coisa, ó. Vai estar bugado, tá? Então, esperem ele terminar, ó. Ah, achei uma blusa aqui também, ó. Que bacana. Vai ter uma coisinha ou outra aí, ó. Vocês podem estar vendo, ó. Olha só essa blusa aqui, bacana, ó. Está muito bem texturizada aqui o arquivo 3D, ó. Olha só que bacana o fiozinho, ó. Do... Do gorro ali, ó. Dá para ver através deles. Está muito bem feito. Tá bacana. Né? Vocês escolhem as suas animações. Para o seu GTA. Vamos ver, ó. Vamos ver se eu acho mais alguma camiseta aqui. Alguma coisa. Isso daqui eu achei na cagada. Vamos ver. Aqui está bugando. Se achar, vai ser um ou outro, ó. Não vai ter muitas coisas não ainda. Né? É um beta. Quando vocês instalarem aí, caso vocês forem ver... Eu achei outro aqui, ó. Bacaninha também. Já está com os detalhes aqui verde florescente. Que legal. Acho que ele vai fazer uns estilos bacana aí. Então, continuando. Quando vocês forem instalar para fazer um teste... Sempre inicie um novo jogo. Não dê loagem de Salve Games ainda com este skin. Como ele é uma versão beta, ele pode ter bugs. Caso o jogo carregue, funcione... Com certeza a roupa deles vai estar bugada. Vai ter uns shorts bugados. Algumas coisinhas. Então, sempre inicie um novo jogo. Que ele já vai começar com a roupa pronta mesmo. Eu acho que vai... Aqui é o que eu utilizei. Mercúrio Old. Base 5 Old. Ó. Toda verde, ó. Continuando aqui, ó. Vamos ter essa blusa verde. Vamos ter mais uma aqui. Vamos ver esse Mercúrio aqui, ó. Que é o verde aqui. Florescente com detalhes. Rockstar. É o que tem um detalhe amarelo, ó. Se tiver mais alguma, será esses modelos Old. Aqui, ó. Blue Old. A blusa, a camiseta branca por dentro. Green Old. E Black. Que é aberto aqui, ó. Que bacana. O resto ele ainda vai adicionar com certeza, né. Que tá tudo bugado. Né. Aqui também. Jaqueta. Tá bugado. Ele vai ter que modificar ainda. Versão beta. Beleza. Calças ainda... Não encontrei nenhuma. É só essa até o momento, né. Que é o Blue Jeans. Né. O resto aqui, ó. Vai aparecer pela metade só da calça. Ainda vai ser consertado. Não vai dar pra modificar. Né. Vai ficar parecendo que tá usando shorts por cima da calça. Mas vamos esperar pra ver, ó. Todos tão assim, né. Tem que esperar pra ver. Tênis vai ter alguns. Também. Né. Eu estou utilizando Black Low. Vou usar aqui o Blue aqui, ó. Vai ter os modelos em alta definição, ó. Nike. Muito bem detalhado esse Nike. Nike Air. Olha só a textura. Tem o Green aqui, ó. Também. Que é o cinza. O modelo cinza. E só. Os outros são do CJ normal. Sandálias. Flip tops. Se tiver mais algum vai tá por aí. Né. Não cheguei a olhar todos pra ver se tem alguma coisa. Vocês dêem uma olhada aí com bastante calma. Talvez tenha alguma coisa aí. Aí ele vai modificando com o tempo. Vamos ver o que tem mais aqui. Correntes vai ser originais também do jogo. Ele ainda vai ser modificado. Vai ter algumas correntes que são originais. Certo. Relógio também. Vai ser depois que tiver editado também. Não dá pra ver. Carra das blusas. Óculos estão originais também. Tá. Ainda vai ser editado. Que são originais do CJ. Máscaras. Olha só que bacana. Vem com a máscara do porco. Do pig, né. Ai que bacana essa máscara aqui. Deixa eu dar uma volta com ela. Olha só que legal a máscara. Muito legal essa máscara aqui. Vamos ver se tem uma outra máscara aqui. Aqui é do CJ. Sky máscara aqui. Máscara de ladrão. Que é a jockey máscara. Máscara de hockey. Ok. Uma máscara em HD. De alta definição. Uma máscara de hockey. Também tá muito bacana. E boxe e helmet. Olha esse aqui. Que louco também. Uma coruja. Essa tá muito bem feita. Bem definida mesmo os detalhes. Dá pra ver quase que dá pra ver a textura da máscara. Tá muito louca essa coruja aqui. Muito bacana. Olha só que bacana essa coruja. E é isso aí ó. Máscara vai ser essas aqui mesmo. O shaders aqui é só óculos. Tem que remover a máscara agora. Corte de cabelo não vai ter nada aqui. Vai tá tudo bugado. Que eu testei alguns. Nem adianta você modificar nenhum. Só vai tá o que vem original. Vai tá tudo bugado. Vamos esperar ele terminar. Tatuagem também. Roupas especiais também. Então é só isso mesmo. O resto vai tá tudo bugado. Não. Esse daqui é um beta. Como eu disse no início. Um beta né. Um skin beta. Bacana. Com a máscara aí ó. Quem quiser tá utilizando. Pra ficar zoando lá no modo online. Porque ele substitui o CJ. Aliás. Esse daqui é o. É do GTA V lá do modo online. Então tá aí ó galera. Beleza então galera. Quem quiser é só baixar e testar no GTA San Andreas. Sempre iniciando um novo jogo. Então. Fui. Deixa eu só confirmar mais uma coisa. Agora que eu lembrei. Os capacetes. Ah. E eu sabia que tinha modificado. Porque se ele modificou né. Os personagens ó. Só. Aqui ó. Máscara muito louca também ó. Do macaco. Chimpanzé. Olha só a textura. Que bacana. Olha a perfeição. Esse meu controle tá uma merda aqui ou é. Os botão. Não consigo olhar. Segurar aqui. Olha só que bacana. Vamos ver aqui os outros capacetes aqui. Moto X. Ah. Esse daqui. O capacete do CJ né. Não é dele mesmo. Tá bugado o rosto. O capacete do CJ. Boxing. É o da coruja. E o Helmut. Que é a cabeça de um gato. Se eu não me engano. Daqui era pro CJ também. Na verdade. Misturou a cabeça do porco com o gato. Então tenho que remover a cabeça do porco. A cabeça do porco. Se eu não me engano. É máscara. É isso aí ó. Pronto. Olha que bacana que ficou. Olha esse gato. Que louco ó. Olha só a textura. Que bacana. Olha. Muito perfeita a textura. O olho. Olha só que legal. Agora sim. Beleza então. Se tiver mais coisa aqui. Eu vou deixar pra vocês poderem tá. Tá vendo aí. E testando no seu GTA aí. Pra ver se vocês gostam do turno. Leza então galera. Tá. Fui. Eu vou deixar. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL